Milhares de moradores de Kiev começaram a deixar a capital da Ucrânia no começo desta quinta-feira, após a Rússia iniciar a invasão em várias partes do país. A capital começa a viver um caos. Há imagens de enormes congestionamentos se formando, especialmente nos corredores de acesso às saídas da cidade. Há filas nos postos de combustíveis e vários deles já não têm mais gasolina para vender. Muitos moradores também estão percorrendo supermercados, tentando comprar mantimentos. Há milhares de pessoas lotando estações de ônibus e trens do metrô, a maioria com bagagens nas mãos, tentando deixar a capital ucraniana. O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia acusou o presidente russo Vladimir Putin de iniciar uma invasão em grande escala. Ele disse que cidades ucranianas pacíficas estão sob ataque. Pelo menos duas explosões foram ouvidas na capital. Um pouco depois, as sirenes para alertar para bombardeios ressoaram no centro da capital. Os moradores correram para estações subterrâneas do trem em busca de abrigo. O Ministério da Infraestrutura da Ucrânia anunciou o fechamento do espaço aéreo do país por causa do alto risco de segurança, interrompendo o tráfego civil logo após a meia-noite. O Ministério da Infraestrutura da Ucrânia